Quem se julgava a natureza, o rei, o dono e o senhor das limites pazes, joga sem muita certeza contra deuses e demônios. Ele se julgava o Demolidor, ele se julgava o Demolidor. Matthew Walk, distribuidora de filmes S.A. apresenta... Ele se julgava o Demolidor, ele se julgava o Demolidor. Versão brasileira, Televox. E os insetos, que pagam pelos charcos, tem compaixão de alcançar o oceano. Ele se julgava o Demolidor, ele se julgava o Demolidor. Ele se julgava o Demolidor, ele se julgava o Demolidor.